A violência diminuir é o seguinte, a casa de apoio dos detentos tem que ter mais uma segurança, ter mais um espaço, porque acho que isso acontece, divide muita lotação dentro dos presídios. Então, o que nós queremos é que o nosso presidente melhore a situação para os detentos. É bom. Vamos lá. Vamos lá.